Oi gente, antes de começar o vídeo eu queria avisar que eu tenho uma conta no TikTok sim, é verdade eu tenho e ela está aparecendo aqui e eu peço para vocês me seguirem lá. Eu faço o TikTok super legais, faço de vários tipos, bem, e então me sigam lá e bola para o vídeo. Ah, quem bate na porta essa hora? Vamos lá atender a bagaça. Ah, esqueci que eu tinha te chamado. Bem, vamos para o meu quarto. Vamos. Esse seu visual está bem feio, vamos melhorá-lo. Não, não. Vamos logo. Veste essa roupa logo. Eu estou bem melhor. O que você está bem melhor? Bem, vamos para a sala. Ok, olha aí. Que jeito é esse de falar torto? Nenhum. O que você está fazendo? Eu estou fazendo exercício. Ah, ok. Agora com uma mão. Um tempo depois... Tchau. Tchau de aulas.